Canto falso, solfadista, nasci num bem espelhado, quarto de poesia. Por esse selva artista, a quem todos chamam de par, fiz a minha companhia. Do fogo fiz meu destino, pelo mestre lá brilhar, vivido com o seu amor. Abençoei esse menino, o mundo me quis separar, que nos vê quem me conduz. Ser fadista não se aprende, porque só Deus só dá esta forte inspiração. É uma beijão que me aprende, com uma guitarra a grimar, sublime coração. Já me deu, Deus ao nascer, virar da minha voz, da forma mais realista. O fogo saber dizer, hoje quero para nós, nasci para ser fadista. olá, acima, O Senhor, o Senhor, o Senhor, hoje canto para vós, nós sim para a sexta vida. Obrigado.